Agora nós vamos falar de teatro, estreou no Rio de Janeiro, a peça A Cabra ou Quem é Sílvia, é um espetáculo que fez muito sucesso aqui em São Paulo, fala do amor de um homem por uma cabra. Olha que romântico, direção de Jô Soares, Zé Wilker no elenco, Rafael Cortez, a cabra vadia do programa. No elenco é o Rafael Cortez de cabra vadia? Não, não, não. Rafael Cortez, a cabra vadia deste programa foi lá para mostrar tudo para a gente. Olha. Rio de Janeiro, Brasil. Você estava com saudade das celebridades? Olha elas aqui, pessoal. Estreia de uma peça na Cidade Maravilhosa, peça com o Zé Wilker. Você gosta do Zé Wilker? Ele está namorando uma cabra. Sério? A peça chama Silvia ou Quem é a Cabra? É o... A cabra ou Quem é Sílvia? É isso? Bom, você entendeu. Você é a cara da Zezé Barbosa, a atriz da Globo. Já falaram para você isso? Já, muitas vezes. Vamos dizer que você é a Zezé Barbosa lá que você vai entrar. Vem comigo. Ingrasso para a Zezé Barbosa. Para! Zezé Barbosa, está confusa, bebeu, bebeu. Está bêbada. Zezé Barbosa, está no ingresso aí. Zezé Barbosa, atriz, amiga do Fala Bela. Não tem. Não tem? Com você insistindo em ser Nilza também, fica difícil, né, Zezé? Elba? Ramalhos? A própria. Elba Ramalhos. Eu sou a Elba Ramalhos. Pega o ingresso para ela, por gentileza, Elba. Estou muito tempo entrancoso, deu uma engordada. É engordada? Sim, eu estou... Encorpada, encorpada. Ah, encorpada. O ingresso para a Elba? Não tem mais. Cristiana Oliveira, por gentileza, tá? Por gentileza. Não, é que está separado. Não, é uma coisa. Você que trabalhou no Pantanal, viu tanto Tuiuiu, Paca, Tatu, Capivara. Ficou com saudade de beber a cabra hoje? Não se assusta, eles faziam umas coisas meio bizarras com a cabra em cena, mas o Sérgio Reis fazia coisa pior com o bezerro lá. Olha com isso, Rafa. Oi, Cláudio Alencaro. Como é que você vai? Ah, não estou muito bem. Queria ir para a praia. É, estou agora de noite com esse terno e esse paletó. Se bem que você já fez cinema na década de 70 e sabe que ia trabalhar sem roupa. Ah, ah, você trabalharia agora sem roupa, é isso? Hum, depende da proposta. Ei, viva! E aí, como é que você está? Viva. Ah, viva e deixe viver. A sensação, revê-lo. Está tão bonito você, parabéns, viu. Obrigado, você também. Você é lindo, você sabe, né. Olha, essas coisas a gente ficar se elogiando mutuamente em uma peça que fala sobre sexo com animais não é legal. Você é uma cabra para mim. Hum, russ. Parece ter umas histórias meio obscuras, sexuais com cabra, tá? Mas nada que a gente nunca tenha feito na vida, né. É, ou que não conheça alguém que o tenha feito, né. Gostei do cabelo, viu. Muito obrigado. Gostei. Valeu, valeu, galera. Tá bonito. Oi, namorada. Alô. Seu nome é Silvio? Não. Cabra ou quem é Silvio? São Paulo foi eleita a melhor peça de 2008. Mas eu acho que se é uma peça que fala sobre animais e eleita a melhor peça de 2008, uma ida ao zoológico é o melhor programa do Brasil, né. Não, para com isso, não é. É uma cabra, não é? Não fala de animais. Só fala de uma cabrinha. Mas não fala de uma maneira tão lúdica e poeril como você colocou. É meio zoofilia, né. Não, mas é lúdico também, né. Porque um homem... É zoofilia? É lúdica? Ah, mais ou menos. O que eles fazem com a cabra? Mostra aqui, produção. É, pensando bem, não tem nada de lúdico. Você tem uma peça com uma cabra agora? Uma relação incestuosíssima com o José Wilker? É, você nunca teve relação com cabra, não? Eu não. Delícia. Já aconteceu alguma coisa parecida com o senhor, assim, em relação a um amor entre um animal? Não? Eu tenho 85 anos. Evidentemente que não há nenhuma surpresa para mim. Já aconteceu com você alguma vez uma paixão por cabra, ovelha? Uma paixão que eu tive por uma pequena galinha que possuía... Mas eu tinha 5 anos e a galinha me tirava de letra. Por que foi assim, esse amor entre animais que começou o cinema nacional, não? Eu acho que realmente, quem não se lembra de Rintintim, o Flipper estava sempre molhadinho, coisa sexy. Molhadinho, gostoso. Oh, delícia. Tando pulinho por cima dos meninos. Não para, para de falar isso que eu fico louco. Fico excitado. Fico excitado. Olha, olha que sexy. Olha, olha que sexy. Olha que sexy ali. Olha lá, olha lá. Que lindo. O senhor é conhecido por ter opiniões contundentes acerca de tudo o que acontece no Brasil. Queria saber se o senhor pode dar um depoimento revoltado sobre o que a gente viu nessa peça que é a zoofilia. Pensei que a peça fosse ser ridícula, no entanto é ótima. Você conhece uma peça do Tennessee Williams chamada A Noite do Iguana? É uma relação de um homem com uma iguana? É, os mexicanos no interior consideram o Iguana a maior boquete que pode ser feita em alguém. A gente é tão sofisticado que a gente gosta até de uma mulher, né? Não é chato você sofrer um adultério com uma cabra? Porque uma coisa é o nosso querido cônjuge, né? Trocar por um outro homem, por alguma outra pessoa. Mas cabra? Tudo pode. Eu acho que o Zé tem a idade mais de fazer essas coisas. Na infância, lá no Nordeste, é tudo bem. Eu entendi, mas hoje ele já é um homem feito, não é verdade? Não, ele pode fazer tudo. Cuidado. Cé, parabéns. Peça nova. Nova e boa. Sumiu a esponjinha do meu microfone. Alguém deve ter comido. Será que foi a cabra? É provável. Mas a cabra não come ninguém, ela só é comida, não é? Com muito prazer. Você se considera um homem viril? Eu me considero um ser humano. Mas você é um homem que se pode chamar de cabra macho. Pode ser. Porque se você come a cabra e você é um cabra macho... Que bom. Show. Oba. Parabéns. Ignorado. Diretor da peça aí, o Jô Soares, amigo íntimo do Marcelo Tasso. Vamos falar com ele. Oi, Jô. É o CQC, tudo bem? Prazer. Tudo bom? Como é que você tá? Boa, claro que eu conheço. É do Marcelo. O Marcelo é teu amigo, né? Amicíssimo. Não acha que ele tá mal de amigos, não? Eu acho que sim. Quando você vai chamar a gente para o seu programa? Todos nós. Vamos, vamos. Vamos agendar já? Vamos, claro. Então, pode contar que a gente vai estar lá no Jô Soares. Valeu, tchau. Um beijo pro Jô Soares e perdoe esses animais que vão aí te entrevistar, viu, Jô? Aliás, Rafael Cortes ficou assim todo aceso com esse papo de zofilia. Zofilia, né? Ficou parecendo uma borboleta em volta da lâmpada. Da lâmpada. Agora, se o José Wilker traça a cabra no espetáculo, o Rafael Cortes com aquela barbinha de bode, o José Wilker não vai te deixar de fora, não. Significa aquela barbinha, né? Fiquei meio interessado naquele papo da boquete da iguana. Será que tem que pedir autorização pro Ipana? Vai, palhaço. Atenção, você. Não sai daí. Depois do intervalo, rapidinho, tem mais CQC. Até mais. Até mais. Tchau.